Você brinca com meu coração, só que hoje me cansei, eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é opção, eu já te superei, eu te superei Me engano se eu achar que eu tô mal, e que hoje eu tô na pior Pensa e se toca e cai na real Pensa e se eu achar que eu tô na pior Pensa e se eu achar que eu tô na pior Você brinca com meu coração, só que hoje me cansei, eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é opção, eu já te superei, eu te superei Me engano se eu achar que eu tô mal, e que hoje eu tô na pior Pensa e se toca e cai na real LG, DG, seu côncio! Pensa e se eu achar que eu tô mal, e que hoje eu tô na pior Pensa e se eu achar que eu tô na pior Pensa e se eu achar que eu tô na pior Pensa e se eu achar que eu tô na pior Tu joga pra trás, tu gosta, tu gosta